Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um desafio nesse canal diferente. Vai estar valendo o que, amor? Cendoleta! Cendoleta? Eu não sabia que era dinheiro. É, ué. Então, melhor ainda. Galera, hoje eu e o Diogo vamos fazer um desafio de desenho. Eu separei aqui algumas perguntas, tipo comida favorita, animal favorito, esporte favorito... Enfim, tem mais algumas outras aqui, mas eu não vou falar pra manter o mistério. A Helena vai falando pra gente desenhar. Por exemplo, a primeira é sua comida favorita. Daí cada um vai fazer sua comida favorita. E quem que vai escolher? Eu, você, a Helena. Então, ó, filha, os 100 dólares estão nas suas mãos, tá bom? Cadê? Ó, mas você tem que ser 100% justa, 100% sincera. Você tem que só escolher o que você realmente gostou mais. Por exemplo, se você gostou 5 mais da mamãe, então tá ótimo. Agora, se você gostou 5 mais do papai, não pode. Não pode falar, ah, estou com dó da minha mamãe porque ela não ganhou. Ah, estou com dó do papai porque ele não ganhou. Você tem que falar o desenho que você gostou mais. Certo? Tem que ser justa. Vale 100% não. O juiz justo tem que falar a verdade, não é verdade? E o juiz ganha um presente depois também, né? É, o juiz tem que ganhar. É, é verdade. Então, vamos lá, filha. Escolhe uma dessas aí que você quer que seja o primeiro. Qual é seu animal favorito? Não vai ter tempo, pessoal, mas assim, a gente não vai ter o dia inteiro pra fazer, né? Porque tem uma parte do desenho aí. Então, é quase o seu animal favorito, né, filha? Até daqui a pouco, filha. Obrigado. Daqui a pouco ela volta, gente, pra falar o próximo tema. Tá pronto, amor? Eu tô. Animal favorito? Tá, eu já sei o eu. Eu também já escolhi já. Vamos lá, então. 3, 2, 1, valendo. Nossa, o Diogo quase vai botar fogo na folha. Calma, né? Porque esse desenho é mais forte, não. Esse lápis tá... Eu fico nervosa, gente, quando é competição. Não vale ficar olhando o meu, hein? Eu não tô olhando, não. Só as vezes. O meu tá precisando de ser uma lâmpada. Eu acho que eu já sei o que é. Não pode opinar, hein, filha? É, isso eu sei. Não pode ser injusta. Pessoal, aí a gente vai pintar e contornar, tá? Não é pra deixar só assim no contorno, não. Não, tem que fazer bonito, né? É uma obra de arte, não é? Não, não é pra tanto. Tá nervoso, amor? Eu não. Gente, eu tô nervosa. Ai, meu Deus, tô muito nervosa. Eu vou comprar 100 dólares em pizza. É bom que aí você come também, filha. Eu olhei o seu. Você olhou já? Eu já olhei. Que isso? Tá roubando? Não. O pai tá quieto e tá querendo ganhar o seu encontro. Eu tô pensando na pizza de peperoni aqui. Hoje eu vou começar a pintar o meu. Eu também. Vejoso. Ah, você esfriou o meu? Tá muito bonito. Filho da mãe. Por isso que você tá caprichando aí, né? Geralmente, gente, ele desenha muito mais rápido que eu. Tô vendo que ele tava só enrolando. Eu falei, ah, malandro, tá querendo deixar o meu caprichado, né? Nada. E aí, filha, o que você tá achando? Não pode falar quem ganhou ainda, hein? Ainda não sei o que você tá fazendo. Eu e o seu pai? O meu pai. Olha, então como que eu vou dar um prêmio pra um bicho que ela nem sabe o que que é? Eu não vou nem falar o que que é, então. Pessoal, eu vou colocar as canetinhas aqui no meio, ó. Vai ficar meio assim pra vocês, mas senão é injusto com o Diogo, né? É, tem que pintar também, né? Sim. Aí dá pra vocês verem um desenho aí? Será que o Diogo é uma pessoa competitiva? Eu. Vocês já sabem quem eu sou. Agora vocês vão ter que ver ele. Eu tô achando que ele é, gente, porque ele tá botando um capricho. Filho da mãe. Filha, pega uma posca branca pra mamãe, por favor. Ah, depois eu que tô caprichando, né? Não, é porque eu pintei o olho todo de preto. E eu quero fazer uma manchinha branca no olho. Entendi. Não venho querer me desmoralizar. Nossa, ele colocou até a cor que a Helena gosta, gente. Ele colocou até as cores que ela gosta. Escolha um pedaço de pizza que você gosta também. Eu nunca vi ele fazer um desenho com essas cores, gente. Amor, como você é competitivo. Não é? Posso falar um negócio? É que esse animal, ele mora na nossa casa. Então ele tem as cores certas. Gente, a Helena, ela... Amor, você... O que que é? Ah, eu já sei o que que é. Ah, eu entreguei quem era. Gente, vocês viram? Ela nem tava sabendo o que que é, que ele fez um desenho abstrato. E agora vem com essas graças falando que a Helena é apaixonada no peixe. Seu animal favorito é peixe. Não qualquer peixe. É um pole. Não, era o seu animal favorito, não o animal favorito da Helena. Não, o meu animal favorito é o pole. Helena, pensa bem, hein, filha. Porque seu pai tá querendo roubar. Ah, isso é um lobo. Você já viu seu pai falando que o animal favorito dele é peixe? Opa, mas tem uma coisa que é real. Que o peixe, o pole é azul. É. Mas é uma azul, né? Só isso é real nesse desenho. Filha, ó, peraí, agora é sério. Você já viu o seu pai falando que o animal favorito dele é peixe? Não é peixe, é o pole. Vocês me deram o dia dos pais, ó, pelo emocional do programa da tarde agora. Gente, ele jogou muito baixo. Filha, você acha que seu pai está sendo sincero? É. Você tá manipulando nossa filha. Eu não tô manipulando, é porque... Vai ganhar 100, não. Eu não tô manipulando, é porque é verdade isso, gente. E a mamãe, você sabe que animal que é esse? Sim, é fácil. E eu já falei que esse é meu animal favorito? Sim, eu não. Eu tenho de vez. Estou emocionada do zoológico... Tipo Palm Springs. Sim, eu até chorei. Olha aí, ó, viu, gente? Estão desprezando o meu presente dia dos pais, viu? A verdade. É a verdade, ó. Ele não é uma juíza. A dia do pole, ridicularizado em rede nacional. Calma, calma que você... Que ela ainda não escolheu. A gente só tá conversando aqui, né, filha? Olha, gente, quando eu me encontrei com uma girafa, até a Helena falou aí pra vocês. Eu chorei. Eu chorei quando eu dei comida na boquinha da girafa, né, filha? Quando eu dei comida na boquinha do pole... Você não chorou, você só falou, esse peixe não faz nada. Você fica parado. É. E você sempre fala aqui, ele só nada. Ele só nada, o pole. Mas é um peixe. Ó, vocês não vendem, né, gente? Mas você não fala... Eu amo ele. Porque é teu fofo. Pole, te amo. Ó, interesseiro. Você tiver que ter dado mais amor pra ele. Eu dou amor? Só que ele fica fazendo nada? Até comida pro pole. Quem dá é a Helena, gente. Eu. Todo dia, em jogo do pole. Largou pra filha cuidar. Daí na hora da edição eu pego e corto as palavras, tipo, papai, ama o pole. E ele que quita, gente. Tem o risco. Por isso que eu já tô falando aqui. Não corta o que eu vou falar, hein. Tá, não sei. Gente, é a Helena que dá comida pro pole. Ele tá fazendo isso só pra fazer a cabeça dela pra ganhar o jogo. Mentira, é isso. Aham. Vem aqui, ó. Você vai ter que... Olha que bonito que ficou seu. Você vai ter que falar. Vamos mostrar pra eles, ó. Esse daqui é a girafinha, que é o meu irmão favorito. Como vocês ouviram a história toda. Tenho provas com vídeos, tá, pessoal? Aqui. Calma, é como se escreve pole? Ai, ele vai escrever. Ai, eu vou, vou. Essa é só pra você ganhar. E ele escreveu o nome do bicho errado. Tá errado? É Pauli. É Pauli que escreveu? Olha, gente, aqui. O pole ficou... O desenho ficou lindo, mas tem emoção? Filha, fala tudo que tem no seu coração, hein. Você analisou os dois. Deixa ela analisar. É, é verdade. Analisa. Agora põe de frente lá. Agora fala a verdade. Parece uma barba. Parece um velho, né, o peixe? É, por causa dos olhos também. Já vi que o ponto não foi pra mim, né? Ficou fácil essa, né? Agora, esse. A girafinha ainda é bem bonitinha. Parece que... Olha, aquelas girafinhas, sabe? Aquelas peijotes. Ah, você tá trocando. Elogia mais. Você que tá dançando. Até tá com os coraçãozinhos. Não, tem o coração do Pounder aqui também, ó. Mas não é sincero. É, mas... E aí, também você colocou depois de você acabar o desenho. E você colocou... Esse é um monte de coração. Ah, isso é... Ah, bolhas de coração, ó. Meu, eu tô pegando o Pounder. O ponto vai pra quem? Vamos aí. Deixa eu guardar o Pounder aqui. Vamos marcar aqui o ponto, vai, amor. Ele não tá se conformando. Pronto para a segunda rodada? Vamos. Nem me deu folha, gente. Ele nem me deu folha. Ele tá tão bravo que ele nem me deu folha. Comida favorita. Vamos começar, então? Tá pronto? Eu tô pronto. Então, vamos. Eu já até sei o que ele vai desenhar. Você também, né, filha? Ah, eu já sei. Quem falou burrito, errou. Não é um burrito? Não é um burrito. Eu achei que era um burrito. Eu tô bem. Nossa, ele gosta de tanta coisa. Tem que ser doce o meu. É um sushi? Não. Ah, tá, gente. Porque sushi é de Helena. Você vai falar, eu não acredito. De novo. Não, não, não. Ele já sabe que puxando o saco ele não vai ganhar. Tá certo. Nossa, se tiver o prêmio do desenho mais tosco, esse não vai ganhar agora. Eu ia porcaria no meu também. Mas se eu colocar vai parecer que eu tô copiando o seu pai, né? Não, pode colocar. Pode colocar. Pode? Esse aqui meu tá imbatível. Mas eu ainda não entendi o seu. O meu? Não, o ovo. De novo? É de novo, gente. É que eu te disse para fazer combinação, parece mais um monstrinho. É um ovo? Não, gente. Deixa eu pintar. Vocês estão temporalizando o meu desenho, né? Acabou. É mó delícia esse aqui. Com água na boca. O pessoal não tá vendo, eu acho que o senhor tá longe. Água na boca. O meu só quer uma coxinha. Aê. Não, quer uma coxinha? É uma coxinha. Bem deliciosa. O papai tá compenetrado, hein? A coxinha tem pé. Vou fazer uma graça aí, né? Como é que cola? Ó, ele tá chacoalhando a visão mó forte enquanto eu faço a linha. Tá sacudindo. Vou esperar ele apagar, gente. Pronto, pronto, pronto. O meu tem tudo que eu gosto. Mas não é uma comida? Então, mas aí eu fiz em uma só, uma sobremesa maravilhosa dos deuses. Porque tem chocolate que eu amo, tem donut que eu amo, sorvete que eu amo e cerejinha que eu amo. E também tem sorvete que colocamos umas coisas junto. Viu? Justa, essa é minha filha. Eu devia ter colocado uma coxinha comendo coxinha. Nossa, ia ficar meio caroanibalista isso aí, não deu certo. A competição não leva a nada. Você quer desistir? Divide o prêmio. Não, não quero desistir. Se ficar empatado, divide. Deixa eu começar a pintar. Minha coxinha tá ridícula. Não tá ridícula? Nossa, nem tudo tá acabando aqui. Olha a coxinha. Eu gostei. Olha lá. Nossa, olha lá. Uma coxinha não pintada ainda. Acabou a tinta da coxinha. Mas por que a coxinha tá laranja, amor? Coxinha de salmão. Acabou a tinta da coxinha. Ó, eu vou apagar, cuidado pra não borrar o seu. É, agora tem problema lá. Ai, eu já perdi essa. Calma, você não é o juiz. Nossa, a coxinha tá pesadíssima. Ah, essa cor tá melhor. Parece que tá bem tostadinha, crocante. Já ganhei. Já ganhei. Coxinha tostadinha. Nossa, eu fiquei com vontade de comer coxinha. Eu também. Mas fico com mais vontade de comer meu sorvete. Eu também. Quero um marronzinho bem chocolate. O que é? Esse aqui. Ó, esse é marrom chocolate, mas... É feito. Não, mas eu vou usar essa cor muito bonita pra pintar o sorvete. Quero ver se ganha dessa coxinha multicolor 3D. Que capricho, hein? Pronto. Posso ver? Calma, vamos mostrar pro pessoal primeiro. Tá, eu já vi o seu. Eu já posso falar que já acabou, né? A gente vai mostrar pro pessoal, tá? Você vai falar o porquê a sua comida florida e eu falo a minha. Vai lá. O meu é uma coxinha porque é uma delícia. Todo mundo sabe. É verdade. Todo mundo sabe que é uma delícia. E dá mais coxinha com carne, né, gente? Quem não quer? Eu descalço, né? Tem tatuagem, eu sou coxinha. É você? Gente, eu acho que ele tá fantasma de coxinha. O meu, gente, eu gosto muito de doce. Então eu fiz aqui chocolate, donut, cereja e o sorvete. Eu fiz ele com essa casquinha preta. Porque tem um sorvete que eu gosto muito que... Ele é preto e a gente sempre vai comer em família lá. E é muito legal. Toda vez que a gente come esse sorvete, todo mundo depois faz cocô preto, não é verdade? É verdade. É verdade. É muito bom esse sorvete, gente. Então, é isso. Por isso que eu fiz isso aqui. É uma das minhas coisas favoritas. Então, vamos lá, filha. A Helena tá analisando. Deixa a juíza analisar. Depois ela vai dar o veredito. Tem uma coisa que é igual a do outro desejo que você fez. As coxinhas. É uma coxinha fofinha. O que mais? Vamos lá, a juíza. Continua com a sua análise. O seu ficou bem bonito, mas isso é de morango? É. Ah, mas tem uma coisa que parece mais de chiclete? É, é tipo o sabor que você quiser, entendeu? É tipo um sorvete que você é mágico, entendeu? Não faz essa cara. É. É porque, tipo assim, eu coloquei as cores que eu gosto. Eu gosto dessas cores. Uma cor bem Monster High. Isso aqui é uma coxinha mágica. Ela pode ir correndo, descalço e pular em sua boca. Eu não queria esse treco pulando na minha boca por nada. Nem eu. Eu morrei engasgada disso aí. Tá, gringando. Bota lá pra frente. Vamos ver o suspense. Você é de novo. Ó, era pra ser três desenhos, né? Mas, tipo, se fosse três eu já ganhei dois. Não, é seis. É seis. É seis. Vem inventar não. Mas assim, tá bom. Então vamos lá. Vamos pro próximo, filha. Vamos pro cinco desenhos, então. Cinco desenhos. É, porque daí dá certo. Tá. Filme favorito. Filme favorito? Isso é difícil, hein? Isso é difícil. Tem que ser filme com gente, tá amor? Tá, com gente. Não, tipo, filme de desenho animado, tá? Eu vou fazer uma coisa bem singular. Bem simples e chique. É mesmo? Chique não. Mesma coisa singular. Uma coisa bem simples. Mas que vai remeter. O meu vai ficar pronto rápido, hein? Melhor você se acelerar. Já tá valendo? Já tá valendo. Meu Deus, eu não sei nem que filme, eu não escolhi nenhum filme ainda. O meu já tô acabando. Ah, eu sei já qual que você vai fazer. Não pode falar. Não, não fala. Tá, eu não vou falar. O que é? Nossa, uma pena. O meu é? Ah, eu já sei. Eu sei o exato. O papai tá concentrado. Ah, eu tenho que ganhar por menos uma, né? Esse ele tá caprichando. Ele viu, gente, que eu fiz o meu simples? Ele tá colocando um monte de acessório. Sim, sim, eu já sei que vai ganhar. Ah, você já sabe. Isso! Ah, então eu já sei também. Ó, eu posso falar um negócio? O meu tá simples, mas você olhou, você já sabe o que que era. Então, isso é importante, ué. Eu acabei. O meu disse que ia ser simples dessa vez, gente. Tá bom, já tô acabando, já. Já vou mostrando pra... Ah, vou mostrar aqui, ó, melhor. Pra ver se vocês conseguem acertar que filme que é. Será que vocês vão acertar? Eu quero saber se a Helena sabe. Espera o final, vou falar. Acabou, amor? Acabei. Vamos mostrar, então. Olha lá. Deixa eu mostrar o teu aqui nessa câmera que eu ainda não mostrei, ó. Ó. Vamos ver se a Helena sabe. Por isso que eu não tô falando que filme que é ainda, tá, gente? Nossa, o seu ficou bonitácio, hein? O seu também. É, posso falar? Fala os filmes primeiro. Posso falar? Senhor dos Anéis, Forrest Gump. Acertou. Ah, amor. Tá, então. Você fez o Senhor dos Anéis por quê, amor? Ah, porque eu gosto bastante. O que mais? Porque eu fiquei desesperado, porque você começou a desenhar rápido e eu falei, esse, esse. Mas ficou muito legal. Obrigada. O meu, gente, o Forrest Gump, eu já falei várias vezes, é um doce, né? Então, você sabe que é verdade, né? Não, é verdade. E o do Diogo também é verdade. E é isso, gente. Essa daqui é a peninha que voa lá no começo do filme. Quem não assistiu ainda, eu recomendo, gente. É um ótimo filme, muito emocionante. Toda vez que eu choro, eu compro. Não, toda vez que eu assisto, eu choro. É porque eu comprei e confundi na minha cabeça. E aí, a gente chorou quando... Você chorou, filha? Você assistiu? Sim. E você? Também, sempre. Vamos lá, então, Helena. Vai, fala. Uma coisa, eu vou mostrar o desenho. Porque quando você vê primeiro, você sabe, mostrar pra uma pessoa, a pessoa vai pensar mais que é um filme com animais, uns pássaros. É, pode ser também. Mas o seu, a pessoa não vai acertar exato, mas vai ser um filme assim, Harry Potter, esses assim, sabe? Pode ser a história do velho que come dano. É mesmo? Você tá com anelzinho, mamãe. Com anelzinho? Gente, tem um negócio que me irrita, eu fico, botando o anel. Que eu vou te atrever. É mesmo, assim. Põe pra frente, amor, pro pessoal analisando. Veredito, filha. Papai. Ai, eu ganhei! Nossa, pegou a boca no meu nome. Agora, aqui no placar, ele está marcando 2 a 1 para mim. Comemora, amor! É, é! Gente, eu fui no banheiro que eu estava apertado, eu voltei, ele estava quase chorando aqui na mesa. Mas não fica fazendo festa. Porque tem que acabar, assim. Quem tem mais ponto, ganha 100 dólares. Esporte favorito. Esporte favorito? Ah, legal. Esse daí eu gostei. Já, eu joguei muito isso. Pode ser repetido, viu? Porque eu sei que o Diogo também gosta. Não, mas eu escolhi outro. É? Eu escolhi outro. Fazer de novo, tá? Tá muito feio. Pô, fazer duas vezes, filha? Como é que? Ai, então tá. Eu já estou dedurando aqui. Eu já vi você olhando o meu de rabo de olho também. E aqui, tá ficando bonito. Ele tá olhando o meu, gente. De rabo de olho, assim, ó. Eu também faço com você, viu? Ah, é? Aham. Pra ver o que você tá fazendo. Mas eu nem vi o que você tava fazendo. Nem deu tempo. Ah, eu sei. É você? Sim. Eu jogava com óculos quando eu era criança. Nossa, como é que você não quebrou? Eu quebrava. Aí que tá o problema. Eu tomava bolada na cara e quebrava o óculos. Nossa. Inclusive, gente, eu comecei a usar lente de contato porque eu jogava basquete. E aí eu levava tanta bolada na cara que uma hora eu tive que usar lente. Que bonitinha. Gostei. Acabou? Sim, acabamos. Vamos mostrar os desenhos. Olha aqui, pessoal. Essa daqui sou eu jogando basquete criança com o meu fundo de garrafa. Eu jogava basquete com esse ocrinhos maravilhoso. E sim, eu já fui um palito bem magrinha. Esse daqui, fale, amor. Sou eu andando de skate novinho. Vamos lá, filha. Agora é sua vez de escolher. Ó, deixa um tempo segurando. Essa vez não tem tanta coisa pra falar. Eu gostei dos dois. Vamos mostrar lá, então, pra você votar. Momento de tensão, né? Olha aqui, é muito show aqui, ó. Quer olhar mais uma vez? Vamos lá. Tá bom. Papai, ó. Uuuu. 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 Então tá, pode desempatar agora. Desempatar. Vamos arrumar. Tá dois a dois, gente. Iuuu. Último, hein, gente. Agora é pro desempate. Valendo 100 doleta. Ai, meu Deus. Viu? Você achou que você não tinha chance aí, ó. Gente, o gato, eu fui fazer xixi de novo, o gato que eu dei na privada. Porque ele foi subir pra subir na pilha e subiu a tampa da abertura que eu dei na privada. Tadinha do Fred. Ai, meu Deus. Nossa. Ó, legal. Legal. Vamos lá. Legal que tá nós dois com a camiseta do Slipknot. É verdade, né? A minha é do Knotfest, que é o festival do Slipknot. E a do Diogo é do Slipknot. Slipknot. Mas eu que sou maggot aqui, hein? Eu que sou maggot. Diogo gosta mais de hardcore. Né, amor? Nossa, eu não sei desenhar uma guitarra. Eu nunca desenhar uma guitarra, eu acho. Ih, amor, esse aí você vai ganhar. Será? Ah, eu acho que vai. Eu não sei desenhar a guitarra. Parece uma vassoura, ó. Eu acho que eu vou perder esse, amor. Eu não sou nem um pouco boa em desenhar instrumento, gente. Esse tá pro Diogo. Uuuuh, acabamos. Cadê a jurada? Vem, a jurada. Eu fiz uma guitarra e um amplificador, porque eu gosto muito de metal. Eu sou metaleira. E você, amor? Eu fiz um punkzão aqui, ó. Tchau. Tchau, vamos lá. Filha, eu fiz uma guitarra, porque isso aqui é um negócio de metal, né? É de metal? É, rock, metal. Mais metal, mamãe gosta mais de metal. Tipo gilipenoate. Você vai ter que escolher agora. Vai, filha. Valendo 100 dólares. Valendo 100 dólares. Põe lá na tela, amor. De você, amor. Não! Ó, amor, mas não fica triste. É. Vai ter mais, né, filha? Vai ter 10 dólares. 10 dólares pro papai. Eu fico com 90, você com 10. É? Sim. Uh, eu vou comprar coxinha com perna. Eu vou comprar coxinha com perna. Ó, gente, já comenta aí embaixo qual o próximo tema que vocês gostariam de ver essa competição, porque eu adorei fazer, gente. Foi muito legal desenhar coisas que eu não tô acostumada. Tipo, desenhei eu jogando basquete, desenhei guitarra, que nem acho que é a primeira guitarra que eu desenhei na minha vida. É, o Diogo desenhou coisas que eu nunca vi ele desenhar também, né, amor? Tipo pole. E tipo uma coxinha com perna. Foi muito legal, gente. Filha, muito obrigada. Posso falar mais uma coisa também? Deixa nos comentários se vocês concordam com a Helena, rodada por rodada. Fala aí qual que vocês acham que ganhou a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta. Só sei que aqui na vida, aqui entre nós, eu ganhei um cenzão, Brasil. E você 10, eu ganhei 90, eu dou 10. É verdade, muito obrigado. O adesivinho, o adesivo. O adesivo da campeã. Então é isso. O Diogo ganhando com cara de inveja. Inveja da minha linda estrelinha, my little star. Bom, então é isso, pessoal. Não esqueçam de fazer essas paradas todas aí nos comentários que a gente vai ler depois e se divertir muito. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um beijo, um queijo. Você cuide velho falar, né? Um beijo, um queijo. Eu sou velho, é fazer o quê? Tchau! Tchau! Tchau!